Bola aberta, bola no meio de campo, bora tocar, combate o ar para tentar o domínio, vai fazer o toque, na ligueira tara ou esquerda, chega para o jogo, vai tentando, Yanas vai e domina, a bola dominada do lado esquerdo, se ele mais pode fazer a batida, não deu, armou a jogada, outra vez que golaço! GOOOOOOOL! E a Luzain! Ele dominou dentro da área, a Bélgica veio chegando, veio tocando, ele só colocou legal, a bola vem do lado direito, ele falou, deu o drible e vou chutar, coloca a perna esquerda e faz um gol, maravilha! E abre o placar do jogo, a Bélgica faz o primeiro gol e a Luzain, marca de artilheiros, cheiro do gol, como ele não tem, talvez ele foi para mim ou para mim. Bem que o Kurtubá tentou, não conseguiu, a bola fez uma curva, ele chapou e coloca lá dentro e a Bélgica faz o primeiro. Um para a Bélgica, zero para a seleção da Inglaterra. Eu quero é mais! Marca de artilheiros, cheiro de gol, tá lá! Seleção da Bélgica faz o primeiro. Vibra e canta no estádio em Kaliningrado. Um para a Bélgica, zero para a Inglaterra.